Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o tópico rede social, ou redes sociais. É corretíssimo afirmar que atualmente as provas de concurso, elas têm colocado de forma mais incisiva nos seus editais conceitos de redes sociais, que há anos atrás poucas questões apareciam nas provas sobre esses conceitos. Então agora eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque a gente vai falar não só do conceito geral de rede social, mas eu também vou tecer alguns comentários sobre as principais redes sociais, voltado para o que pedem aí nas provas de concurso público, certo? Bem, pessoal, qual o conceito mais aceito de rede social? Esse é bom, né? O conceito mais aceito de rede social. Uma rede social, então, ela é uma estrutura composta por pessoas ou organizações conectadas, que compartilham objetivos comuns. Essa afirmativa que vocês estão vendo aí no slide foi extraída de uma questão de prova de concurso, onde foi dado como certo esse conceito. E o que chama atenção nesse conceito? Que ele diz, rede social é uma estrutura composta por pessoas, observa, ou organizações conectadas. Porque até há pouco tempo atrás, há alguns anos atrás, o conceito de rede social se referia somente às pessoas. Agora não. Agora a gente entende o conceito de rede social sendo estrutura composta por pessoas ou organizações conectadas que compartilham objetivos comuns. Isso porque não se imaginam mais as empresas, as organizações, as instituições, sem participação nas redes sociais, já que a rede social virou elo de comunicação com grande parte ou a maioria dos usuários de internet, certo? E é claro que se a gente fosse imaginar uma abrangência um pouquinho mais prática das redes sociais, a gente poderia dizer que através delas os usuários vão compartilhar informações, conhecimentos e também interesses em comum. Então aqui nós já estamos pegando mais a parte prática no conceito de rede social. E existe, claro, a ideia de que o Brasil é um dos países que mais utiliza redes sociais no mundo. E isso é verdade, pessoal. O Brasil está entre os países com o maior número de usuários de redes sociais e um dos que tem usuários mais ativos. Porque uma coisa é simplesmente dizer que o Brasil tem muitos usuários utilizando redes sociais. Mas outra coisa é fazer a comparação na atividade nessas redes sociais. E sem dúvida nenhuma o Brasil é aquele que não só tem a maioria... É um dos países que mais tem usuários em redes sociais, mas também ao qual os usuários são mais ativos, certo? Esse é um ponto também bem relevante no nosso estudo. Existe uma infinidade, claro, de exemplos de redes sociais como o Facebook, o LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram. Algumas redes sociais que foram sendo desativadas com o passar do tempo. Eu faço destaque duas aqui. O Google+, o Google+, e o próprio Orkut, que por muitos anos foi uma das redes sociais queridinhas do Brasil. Na verdade, o Brasil, quando entendeu o conceito de rede social, inicialmente o Brasil entendeu o conceito de rede social através dessa rede social Orkut, que foi muito popular por um certo tempo. Mas como nós estamos pensando na atualidade, eu vou dar uma ênfase aqui para falar de algumas redes sociais que são mais populares nas provas de concurso na atualidade. Vamos começar falando, claro, dele, do Facebook, que é uma rede social que foi fundada lá em 2004 por diversas personalidades, mas principalmente, hoje em dia, a personalidade mais conhecida é o Mark Zuckerberg. Embora ali eu fiz a listinha também do Eduardo Siverim, do Andrew, do Chris e do Dustin, mas pegando principalmente. E olha só uma observação que eu vou fazer para vocês. já caiu em provas de concurso, perguntando lá, afirmando, era uma questão de certo ou errado, afirmando que tal pessoa, nesse caso o Mark Zuckerberg, era o fundador, um dos fundadores do Facebook. Então até isso a gente precisa saber, né? Então no caso do Facebook aqui, eu peço uma atenção especial, principalmente, claro, a lembrar que ela é uma rede social que foi fundada por diversas pessoas, em especial pelo Mark Zuckerberg, isso para efeito de provas de concurso. Bem, uma coisa importante também, quando a gente vai falando, pessoal, sobre o Facebook aqui, eu vou até sair um pouquinho da tela, é a gente buscar informações que o próprio Facebook nos dá. Então aqui, sobre a questão da página inicial do usuário na rede social Facebook. Eles mesmos dizem assim, ó, sua página inicial é o que você vê ao entrar no Facebook. Ela inclui o feed de notícias, que é uma lista atualizada constantemente com as publicações dos seus amigos, os grupos de que você participa, as páginas que você segue e muito mais. Esse é o conceito que o próprio Facebook dá para a página inicial do usuário nessa rede social. Aqui eu mostro, claro, a minha página inicial de Rodrigo Schaeffer, aqui nessa rede social chamada Facebook. Aí vocês já podem observar alguns pontos importantes aqui na página inicial, que é o feed de notícias. Essa área onde eu posso fazer as minhas publicações, posso criar um story. E aí tem aqui vários stories de pessoas que eu sigo que vão aparecer aqui. Aqui eu escondi só em função de mostrar aqui na tela para vocês, mas aqui vão aparecer pessoas que publicaram stories recentemente, que aparecem aqui também na minha página inicial. Vocês observam que aqui aparece uma área de patrocinado. Isso porque podem aparecer, claro, diversos anúncios que o Facebook veicula na página inicial dos seus usuários, como vocês estão observando aqui na tela também. Quando a gente clica aqui, pessoal, onde ele diz no que você está pensando, abre a área para criar uma publicação. E o Facebook, por ser uma rede social, claro, aceita que eu digite textos nessa minha publicação, que eu coloque imagens, que eu possa colocar links, que eu possa inserir vídeos e vários outros itens. Então a gente pode sim criar uma publicação multimídia dentro do Facebook, unindo aí texto, vídeos, fotos, entre outras. E aí quando eu termino de confirmar os parâmetros da minha publicação, vou clicar aqui em publicar e a publicação, como o próprio nome diz, vai ser publicada. Aqui eu mostro para vocês então o meu feed contendo uma área onde vão sendo incluídas aqui as publicações dos meus amigos, das pessoas que eu estou seguindo, dos grupos que eu participo e assim por diante, com área para comentar, para compartilhar, para curtir se eu achar necessário. Ainda há o indicativo visual de quantas curtidas tem, de quantos comentários, de quantos compartilhamentos existem nessa publicação. E uma coisa interessante aqui é que quando a gente vai pensar nessa história de curtir ou não curtir, tem algo que o Facebook tem para nos dizer. Aqui eu vou ler para vocês. Você pode reagir a uma publicação ou comentário. Por exemplo, aqui eles indicam simbologias para expressar os seus sentimentos em relação a algo. As reações incluem curtir, amei, o haha, o uau, triste e o GRR, que é o grr, que eles dizem aqui. E sobre esse aqui eles ainda insistem numa explicação mais didática. Eles dizem que as publicações que receberem muitas reações GRR tendem a ser um fator presente em experiências negativas no Facebook. Eles dizem que usamos as reações GRR para avaliar e classificar conteúdo no feed de notícias e reduzir essas experiências negativas. Por exemplo, se verificarmos que uma publicação tem muitas reações GRR, a exibição dela para outras pessoas pode ser afetada. Então a gente percebe que o Facebook, que anteriormente tinha basicamente a possibilidade de a gente dar o like, que todo mundo comenta, que é o curtir da história, abriu outras possibilidades além de só o curtir. Eu até vou mostrar isso para vocês na prática aqui também. Inclusive o GRR, o GRR que ele cita ali, pode ser usado inclusive para diminuir a quantidade de exposição daquela publicação que receber muitas dessas, desses itens. Então aqui eu cliquei pessoal para mostrar para vocês que aparecem então os vários e os vários símbolos que eu indiquei ali anteriormente que a gente pode escolher. Ah, curti, eu quero, eu amei essa publicação. Aí eu vou decidindo a forma, o padrão que eu quero dessa curtida. Isso tudo aqui dentro do Facebook, né? Outra coisa importante aqui para a nossa leitura pessoal, que também é um indicativo textual do próprio Facebook, indicando como o feed de notícias do Facebook funciona. Ele diz, o feed de notícias é uma lista de histórias da sua página inicial em constante atualização. O feed de notícias inclui então atualizações de status, fotos, vídeos, links, atividades do aplicativo e curtidas de pessoas, páginas e grupos que você segue no Facebook. Então eu poderia dizer que dentro da página inicial do Facebook do usuário, a grande charada da história é o feed de notícias, né? É ele que vai dar mais exposição ou menos exposição para algumas aplicações. Quer dizer que o alcance dessas publicações vai ser para um número maior ou menor de usuários. Então ele vai colocar essa publicação no feed de mais usuários ou no feed de menos usuários. Tem vários fatores que vão interferir nisso. Claro, é a relação do algoritmo que o Facebook utiliza para definir o que vai constar no feed dos usuários. O Facebook também possui, entre os seus diversos recursos, a possibilidade de promoção da publicação, que tem como objetivo ampliar o alcance de uma determinada publicação. Como eu dizia anteriormente, algumas publicações vão ter um alcance bem pequeno, mas se o usuário resolver pagar para ter um alcance maior, ele pode promover a sua publicação. Inclusive aqui eu mostro isso acontecendo. Onde tem aqui uma determinada publicação, o alcance era pequeno, 309 pessoas alcançadas. Então posso clicar ali em impulsionar publicação para aumentar o alcance dessa publicação. É claro que aí eu vou ter que pagar o valor específico determinado pela quantidade de exposição dessa publicação. Então o Facebook também permite impulsionar onde se paga um valor para aumentar o alcance dessa publicação, se patrocina essa publicação. Outra coisa importante, pessoal, quando a gente vai falando de redes sociais, especificamente no Facebook, é também citar o Instagram. Por quê? Porque ele é uma rede social, o Instagram, focada principalmente para o compartilhamento de fotos e vídeos. Embora, obviamente, também permite compartilhamento de texto, é claro. Mas ela é focada principalmente, não somente, principalmente no compartilhamento de fotos e vídeos. O Instagram foi criado pelo Kevin Citron e pelo Mike Krieger e lançado em outubro de 2010. Mas é importante saber que atualmente o Instagram pertence ao Facebook. Por isso que eu fiz questão de colocar logo depois aqui a explicação dessa rede social. Aí eu mostro para vocês o meu Instagram, onde ele vai indicando ali elementos, como a parte também do feed do Instagram, mostrando algumas publicações. Ali eu também posso visualizar alguns vídeos, alguns vídeos salvos, alguns marcadores. Também tenho aqui a possibilidade de visualizar as publicações que são feitas no Stories. Bem, a gente também tem o Instagram muito similar aí com a ideia de publicação, tanto de imagens, como de vídeos, como também de texto, se o usuário desejar. Lembrando que o Instagram hoje em dia está em um crescimento muito grande, se comparado à taxa de crescimento do próprio Facebook. E o WhatsApp? Muita gente pergunta, professor, mas o WhatsApp pode ser considerado uma rede social, ou ele é um aplicativo, né? Então aí tem um ponto importante. Quando a gente fala do WhatsApp, pessoal, que vocês estão enxergando aí na tela do meu celular, ele é sim considerado um aplicativo, mas também pode ser considerado, enquadrado como rede social ou ainda um software. Então pode chamar o WhatsApp de software, de aplicativo ou de rede social. Por que rede social? Porque ele permite a interação entre as pessoas, entre as organizações. É uma estrutura, então, composta por pessoas, organizações, compartilhando objetivos comuns. Ah, professor, mas eu uso o WhatsApp só para me comunicar com a minha família. Perfeito, é uma rede social com a sua família, né? Então é um aplicativo utilizado, sim, para mensagens de texto instantaneamente, a princípio, mas que aceita vídeos, fotos, áudios, através de uma conexão com a internet, um dos aplicativos mais populares de troca de mensagens, mas sim também considerado uma rede social. Ele foi fundado em 2009 por John Cole e pelo Brian Acton. Agora, uma coisa interessante, pessoal, esse também é um caso que o Facebook foi lá e também adquiriu. Então, atualmente, o WhatsApp também pertence ao Facebook. Assim como aconteceu com o Instagram, aconteceu também com o WhatsApp, que também foi adquirido pelo Facebook e atualmente pertence ao Facebook. Permite o uso, entre outros recursos, do que a gente chama de criptografia de ponta a ponta. E essa tal criptografia de ponta a ponta é muito importante para dar mais segurança que o usuário envie uma mensagem para um outro usuário e não tenha maiores percalços aí no meio do caminho em relação à interceptação e o sigilo dessas mensagens. Então, a criptografia de ponta a ponta de uma rede social, como no caso do WhatsApp, vai assegurar que somente você, quer dizer, a pessoa que está enviando, você e a pessoa em que você está se comunicando, possam ler o que é enviado e ninguém mais, nem mesmo a própria rede social. Claro que eu estou falando aqui, não como algo 100%. Alguém vai dizer assim, ah, professor, mas eu já vi problemas de segurança em relação a mensagens do WhatsApp. É claro, existem vários programas maliciosos, vários sistemas que tentam interceptar mensagens, que tentam se ocupar de vulnerabilidades ou falhas do sistema, e isso sempre vai existir. O que eu estou dizendo aqui é que o WhatsApp, para efeito de provas de concurso, nós temos que lembrar que eles têm um recurso chamado criptografia ponta a ponta, e essa criptografia ponta a ponta é aquela onde a mensagem é criptografada aqui na origem e vai ser decodificada e decriptada somente no destino, e a princípio nem o próprio WhatsApp teria acesso à mensagem que os usuários estão trocando. Agora, se houve uma interceptação de tráfego de dados através de programas como o caso dos sniffers, que são interceptadores de tráfego, ou através de spyware específico, que pode, de repente, capturar informações, bem, aí é uma atividade adicional, fora da base do entendimento do que o sistema proporciona, porque nada é 100% seguro, é claro. O YouTube, outra rede social importantíssima, muita gente aqui também pergunta se o YouTube pode ser enquadrado como rede social, e a resposta é sim. O YouTube é, de fato, um sistema de compartilhamento de vídeos, foi criado, obviamente, como um sistema de compartilhamento de vídeos, e hoje, além de ser um sistema de compartilhamento de vídeos, ele é também considerado enquadrado no conceito de rede social. Então, nós podemos dizer que ele é uma rede social e plataforma de compartilhamento de vídeos, utilizado principalmente para a criação de determinados canais e postagens de vídeos através desses canais. Ele foi fundado por Chad Hurley, Steve Chen e Jowett Caring em fevereiro de 2005, pessoal, e atualmente o YouTube pertence à empresa Google. Inicialmente não era do Google, atualmente, já há um bom tempo, claro, pertence ao Google, e aí ele foi impulsionado ao extremo para se tornar a principal plataforma de publicação de vídeos e também considerado uma rede social. Aí eu mostro, então, o caso do meu canal do YouTube. Sendo mostrado ali, eu estou acessando o meu YouTube. Ali ele também apresenta anúncios, assim como outras redes sociais. Uma coisa interessante no YouTube, em relação a essa questão de publicações, de publicidade veiculada, é que o YouTube, hoje em dia, compartilha parte do seu faturamento com publicidade, com alguns criadores de conteúdo da plataforma. Não são todos criadores de conteúdo da plataforma do YouTube que recebem monetização sobre publicidade veiculada, certo? Mas existe uma gama muito grande de criadores de conteúdo que recebem parte dos anúncios que foram veiculados nos seus vídeos em relação ao sistema de publicidade do YouTube. Isso também é importante que a gente entre na prova sabendo. Outra rede social, pessoal, que se tornou bem popular nos últimos anos é o Telegram. O Telegram, assim como acontece, por exemplo, com o WhatsApp, também pode ser considerado não só um serviço de mensagens instantâneas baseados na nuvem, mas também uma rede social, sim. Assim como acontece com o WhatsApp, o Telegram, então, também está enquadrado como serviço de mensagens instantâneas e também como rede social. Ele foi fundado em 2013 por Nikolai e Pavel Durov. Isso são dois russos que fundaram o Telegram. Os usuários podem fazer chamadas de vídeo, enviar mensagens, trocar fotos e arquivos de qualquer tipo, criar grupos e assim por diante. Então, o Telegram também hoje é uma rede social bem ativa. Também, assim como acontece com o WhatsApp, o Telegram permite de forma opcional se o usuário desejar realizar criptografia de ponta a ponta nas suas mensagens, que eu mostro para vocês o Telegram, o meu Telegram funcionando aí com as minhas publicações de vídeo, as minhas mensagens de texto, de imagens, de áudio e assim por diante. Então, também considerado uma rede social. Ali eu tenho uma areazinha especial no Telegram, que a gente pode clicar para visualizar recursos, como a criação de novos grupos, de novos canais dentro do Telegram, que eu posso ativar para visualizar os meus contatos, fazer chamadas, alterar as configurações. Então, tem vários recursos que transformam o Telegram também, não só num serviço de mensagens instantâneas, mas também numa verdadeira rede social. O Twitter, pessoal, é uma das mais emblemáticas redes sociais cobradas em provas de concurso. Se eu digo uma das mais emblemáticas, tal a quantidade de vezes que já caíram questões de provas de concurso sobre o Twitter. E boa parte dessas questões relacionam o Twitter não só como uma rede social, mas também como um microblog em função da sua restrição de caracteres. Então, o Twitter é considerado, sim, uma rede social, mas também é um microblog que serve para a troca de mensagens curtas entre usuários de forma rápida. Então, é muito importante saber, e vocês vão observar isso, que hoje em dia, e eu posso dizer que já faz alguns anos, tem muita questão de prova que, ora, coloca o Twitter como exemplo de rede social, que ele é, de fato, porque é uma estrutura composta por pessoas, organizações conectadas que compartilham objetivos comuns, que é o conceito de rede social, mas muitos também colocam o Twitter como, sim, um exemplo, não só de rede social, mas também de microblog, né? Ele foi criado em março de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass, certo? Aqui eu mostro para vocês, então, a imagem do Twitter que eu estou acessando aqui com as postagens das pessoas que eu estou seguindo. Também ali posso criar a minha própria postagem, colocando, como eu disse, textos, imagens, links e assim por diante. E agora eu vou adentrar naquilo que é mais importante em relação ao Twitter nas provas, porque ele permite que os usuários enviem e recebam mensagens de texto com uma quantidade limitada de caracteres. E estas mensagens que a gente envia no Twitter, elas são conhecidas como tweets. E aí um detalhe muito importante que o próprio Twitter nos indica, como twittar. E aí ele diz, um tweet pode conter fotos, gifs, pode conter vídeos, pode conter links e pode conter textos. E aqui embaixo é que eu ressalto para vocês a parte talvez mais cobrada nas provas de concurso, que é essa restrição de caracteres. Eles dizem assim, digite seu tweet até 280 caracteres. Já caiu muita questão de prova pedindo qual era a limitação de caracteres nas postagens de texto do Twitter. Então até 280 caracteres na caixa publicar, na parte superior da timeline de sua página inicial, ou clique no botão twittar da barra de navegação. E eu quis ampliar aqui a imagem para que vocês não esqueçam disso, né? Digite seu tweet com até 280 caracteres. Você pode incluir até quatro fotos, um gif ou um vídeo no tweet, certo? Esse é um ponto importante. Eu vou chamar atenção para uma notícia que foi publicada bem antigamente, lá em 2017, no dia 7 do 11 de 2017. Extraí aqui essa notícia que foi publicada na Folha, no site folha.uol.com.br, na sua parte de tecnologia, de algo que aconteceu naquele 7 do 11 de 2017. Falando sobre o Twitter, ó. Dizendo que a empresa anunciou nessa terça-feira, 7, isso lá em 2017, que agora os tweets podem ter até 280 toques, quer dizer, 280 caracteres. O dobro do tamanho original. A liberação começou a partir das 19 horas, mas deve chegar aos poucos às redes dos usuários. Por que eu estou relatando isso como importante? Porque vocês vão encontrar questões antigas do Twitter, limitando em 140 caracteres. Limitando os tweets em 140 caracteres, e vão ver como certo. E aí alguém vai me dizer, professor, o que eu faço se essa questão aqui, ó, deu como certo que o Twitter tinha um limite de caracteres, por tweet, de até 140 caracteres. Mas é que isso mudou, é que essas questões são até 2017. A partir, então, finalzinho de 2017, mas as questões começaram a aparecer em 2018, o correto agora é dizer que o limite de toques para cada tweet é de 280 toques, é de 280 caracteres. Isso mudou. Portanto, importantíssimo a gente saber disso também, né? Outra coisa legal de saber sobre o Twitter, é a história dos trending topics, os TTs, ou assuntos do momento, que na verdade é uma lista em tempo real das frases que são mais publicadas no Twitter pelo mundo todo. Então, às vezes aparece na prova lá o significado dos trending topics, que são os assuntos do momento circulando aí no Twitter. LinkedIn, pessoal, essa é uma outra rede social que também está no rol das preferidinhas das provas de concurso. E por que preferidinha das provas de concurso LinkedIn? Pela simples razão que ela é uma rede social de negócios. Esse é o ponto mais cobrado, dizer que é uma rede social de negócio LinkedIn, voltada principalmente para fins profissionais, certo? Principalmente, não quer dizer somente, principalmente para fins profissionais, fundadas aí em 2002 por Reid Hoffman, Allen Blue, Constantin, o Eric e o Jean-Luc Weiland, que foram os fundadores iniciais aí do LinkedIn lá em 2002. Mas é importante também saber, isso acontece com boa parte das redes sociais, que são adquiridas por grandes corporações, e isso aconteceu também com o LinkedIn, que atualmente pertence à Microsoft, certo? Utilizada principalmente por profissionais, com o intuito, então, de apresentar suas aptidões, buscando tanto oportunidades oferecidas por outros profissionais, e também pelas empresas. Então, é de fato uma rede social profissional. Aí eu mostro a imagem do LinkedIn, essa rede social profissional. Aqui, só para você ter uma ideia, a parte onde nós vamos adentrando aqui no LinkedIn, conheça a sua nova comunidade profissional, onde o usuário pode clicar para procurar emprego, encontrar pessoas que você conhece profissionalmente, aprender novas competências. Sim, o LinkedIn tem diversos cursos que o usuário pode acessar. Aqui eu mostro o meu LinkedIn. Tem um recurso bem interessante que eu acho no LinkedIn, eu destaquei aqui, que é o Open to Work, que o usuário pode informar a determinados recrutadores em sigilo, ou compartilhar com a comunidade do LinkedIn, que está buscando novas oportunidades de emprego. Então, é o aberto para o trabalho, o Open to Work. O usuário, então, pode clicar ali para anunciar a sua vaga e encontrar os candidatos certos. Conecte-se aos seus colegas de trabalho, de classe, amigos no LinkedIn. Aqui eu mostrei a área também de aprendizado, onde adquira as competências que podem ajudar você agora. Ali a gente pode selecionar um tópico, por exemplo, tem curso ali para finanças, contabilidade, ciências, gestão de projetos, entre tantos cursos profissionalizantes que a gente encontra também dentro dessa plataforma, dessa rede social chamada LinkedIn. Beleza, pessoal. Era isso aí sobre redes sociais. E se gostou do nosso vídeo, valeu. Era isso mesmo. Grande abraço. Até a próxima aula. E bons estudos. E bons estudos. Até a próxima aula. E bons estudos. E bons estudos. É? went läm Sureлу. E bons estudos.